Olá, boa tarde! Vamos esperar um pouquinho o Instagram e avisar para as pessoas, né? Vamos ver quem que vai aparecer para essa live de hoje, que eu vou falar sobre como é que pais e mães podem usar o jogo da memória das profissões para incentivar os filhos a aprenderem inglês em casa, desde casa, né? Com isso, facilitando muito o trabalho dos professores. Então, oi Danilo, seja bem-vindo, esperando aqui o pessoal chegar para a gente falar um pouquinho sobre como é que os pais podem incentivar o aprendizado de língua inglesa em casa. Com esse, hoje eu vou falar sobre esse jogo aqui, o jogo da memória. E vou dar algumas dicas também como é que os professores podem usar esse material em sala de aula. Então, as dicas servem tanto para pais como para professores. Se tudo correr bem, a live fica gravada, né? Daí você que está vendo essa live, que vai ficar gravada aqui no Instagram e no YouTube, deixa o seu comentário lá, se você gostou, o que você achou, né? E comenta para mim se você conhece os jogos da Play to Learn, se você usa os jogos da Play to Learn com os seus alunos, né? É muito bom saber como é que as pessoas chegaram até mim. Então, primeiramente, eu vou começar falando da importância de aprender inglês, né? Porque muitas professoras têm dificuldade em fazer essa conscientização. Então, aqui eu juntei dez motivos pelos quais é importante aprender inglês. Então, eu vou falar esses dez motivos e se você quiser usar com os seus alunos, você fique à vontade para usar. Você pode até fazer um arquivo e enviar para os pais dos alunos, né? O material promocional falando da importância de aprender inglês. Bom, a primeira delas é que aprender inglês amplia os horizontes. Uma vez que você aprendeu uma língua estrangeira, você nunca mais vai olhar para as coisas de uma única maneira. Então, você acaba ampliando os seus horizontes. E aí, isso, aí eu chamo a atenção dos pais, né? Porque o que de mais importante a gente pode deixar para os nossos filhos a não ser conhecimento, né? Então, uma das maneiras de você deixar conhecimento para os seus filhos é você incentivando-os a aprender inglês. Então, eu estou falando aqui, teacher Rafa Galvão, seja bem-vindo. Eu estou falando, primeiro eu vou falar dez motivos por que é importante falar inglês, né? E daí eu vou dar uma dica para pais que queiram usar os jogos. Então, a primeira deles é que amplia os horizontes. Então, uma vez que você aprenda uma língua estrangeira, você nunca mais vai olhar para um problema ou para uma situação ou mesmo para um objeto da mesma maneira. Oi, Mércia, seja bem-vinda. O segundo motivo, porque é importante a gente enfatizar por que é importante aprender inglês é porque aprofunda o seu conhecimento e também a conexão com as outras culturas. Uma coisa é eu ter conhecimento da minha cultura. Outra coisa é eu aprofundar esse conhecimento e ter conhecimento da minha cultura e da cultura do outro. Porque junto com a língua, a gente também aprende a cultura. Oi, Juan, seja bem-vindo. Eu estou falando sobre os dez motivos pelos quais é importante, né? Que a gente pode enfatizar para os pais pelos quais é importante aprender a língua estrangeira. Oi, Sandra, querida, seja bem-vinda. Então, eu falei que a língua estrangeira amplia os horizontes. Eu falei que a língua estrangeira faz com que nós aprofundemos os conhecimentos e também vamos ampliar a conexão, né? Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes os alunos ou mesmo os pais têm uma dificuldade de ver o quão é importante aprender a língua estrangeira. E se você quiser compartilhar isso que eu estou falando, fique à vontade para compartilhar com seus alunos. Um outro motivo super especial que a gente deve enfatizar que é importante aprender a língua estrangeira é porque ele aumenta a sua confiança. Uma vez que você perceba que você consegue, além de falar a sua língua materna, também falar a língua estrangeira, você vai ficar uma pessoa com uma autoconfiança muito maior. O quarto motivo é que você consegue ir direto à fonte. O número de artigos e pesquisas publicadas na língua estrangeira é muito maior do que o número de artigos publicados em português. Então, uma vez que você consiga ler na língua estrangeira, você também vai conseguir ir direto à fonte. E quando você está na faculdade, isso é um pré-requisito super importante, você conseguir ler numa língua estrangeira. Bem-vindos, Amar, Aline, quem está chegando aí. Eu estou primeiro falando sobre a importância, estou dando 10 motivos porque é importante aprender inglês. E daqui a pouco eu vou dar algumas dicas para pais e professores como é que vocês podem usar o nosso jogo da memória das profissões. Que é um dos jogos mais vendidos que a gente tem porque ele é super flexível. Vamos lá então, voltando, fazendo apanhado dos motivos. Eu falei que é importante para ampliar os horizontes, aprofundar o seu conhecimento e melhorar as suas conexões. Aumenta a sua confiança e a sua autoestima. Faz com que você consiga, dentro das suas pesquisas, quando você está na faculdade, você vai direto à fonte. E também para viagens. Então, quando você viaja, se você fala uma língua estrangeira, você aproveita muito mais a sua viagem. Eu tive uma experiência assim. Uma vez eu fui para a Espanha e eu não falava espanhol. A gente pensa que fala espanhol, né? Então, eu perdi muita coisa, né? Nessa viagem eu fui para a Espanha e para a França. Perdi muito mais na França também, porque eu não falava... Ah, não. Não falava francês. Então, quando você vai viajar, você consegue aproveitar muito mais a sua viagem, né? Se você falar uma língua estrangeira, você consegue interagir com as pessoas, você consegue ler que tipo de loja é, né? Uma outra experiência que eu tive foi quando eu fui para a Turquia, que eu também não falava, não falo, né? É turco. E aí, fiquei totalmente dependente do guia. Então, você consegue aproveitar muito mais, né? Aprender muito mais. O sexto motivo é que aumenta a sua capacidade cognitiva. É uma maneira de você deixar, né? De você aumentar a sua capacidade cognitiva. Então, você dá um passinho na língua estrangeira e você amplia a sua capacidade de aprender. Não só quando você for aprender uma outra língua, mas também para ter outros aprendizados. A gente sabe que muitas pessoas, quando estão chegando na terceira idade, elas vão, elas procuram aprender uma língua estrangeira. Por quê? Porque isso vai dar mais elasticidade para o cérebro dela. Ela vai criar mais conexões e, com isso, ela vai conseguir manter, né? Essa habilidade de aprender acesa durante mais tempo, um tempo maior. Agora, imagina você aprendendo uma língua estrangeira desse cedo. Então, você vai estar, você vai ampliar a sua capacidade de aprender desde cedo. O sétimo motivo é que, essa é muito importante, né? E a gente fala, mas criança precisa... Odete, seja bem-vindo. Criança precisa pensar nas oportunidades de carreira e salário? Não precisa, né? Mas, se você criar essa oportunidade para o seu filho, para a sua filha, mostrar para ele que é importante saber uma língua estrangeira, quando ele for para o mercado de trabalho e se ele tiver estudado, ele vai ter melhores oportunidades. Eu não sei se você sabe, mas dentro do mesmo cargo, se a pessoa sabe inglês, ela tem a possibilidade de aumentar os ganhos em até 50%. E agora, um outro motivo é que existem 360 milhões de pessoas falantes da língua inglesa. É a terceira língua mais falada do mundo. Então, a oportunidade de você... E aí, eu já linco com a número 10, que é a oportunidade de você se conectar com outras pessoas falando a língua inglesa é muito maior. E o número 9, que eu pulei, né? Eu fui do 8 para o 10. O número 9 é que, a partir do momento que você consegue, né? Que você vai aprender uma língua inglesa, você também aumenta a sua possibilidade de pensar fora da caixa. E hoje a gente sabe que uma das habilidades necessárias do século XXI é você saber resolver problemas. É você pensar fora da caixa. Então, essas foram as 10 maneiras, os 10 motivos por que você deve aprender uma língua estrangeira. E agora, eu vou falar para os pais que queiram incentivar o aprendizado de língua inglesa em casa. Mesmo que você não fale inglês. Porque eu vou mostrar aqui, com o jogo da memória, olha só. Esse aqui é o jogo da memória. Se você brincar com o seu filho, com a sua filha, com o seu neto, você vai poder ensinar, brincando com ele, o nome de 15 profissões em inglês. Não é legal? Ele parte de um vocabulário zero, né? Eu não sei se ele tem algum conhecimento, mas ele parte de um vocabulário zero e vai para um vocabulário de 15 palavras. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Essa live vai ficar gravada, se não der nenhum problema, se não der nenhum bug aqui no Instagram. E eu vou mostrar como é que nós podemos pronunciar as 10 e quais são as 10 profissões. Oi, SPB Speak, seja bem-vindo. E como é que a gente pode pronunciar essas profissões. E aí, vocês podem usar. E daí, eu vou mostrar como é que os pais e também os professores podem tirar muito mais proveito desse jogo. Como eu falei no começo, esse é um jogo que é super coringa, é um dos campeões de vendas aqui na Play to Learn. Então, agora eu vou mostrar quais são as profissões. Então, aqui, e eu vou falar a pronúncia. Então, se você não sabe pronunciar, olha aqui. Firefighter. Firefighter é bombeiro. Aqui nós temos teacher. Então, a pronúncia correta é teacher, que é professor ou professora em inglês. Aqui nós temos hairdresser, que pode ser tanto cabeleireiro quanto cabeleireira. Computer programmer, que é o programador de computadores, né? Computer programmer. Aqui nós temos vet, que é o veterinário. Aqui nós temos dancer. Tá ilustrado como uma bailarina, né? De balé, mas qualquer tipo de bailarino. Dancer. Aqui nós temos musician. Musician, que seria o musicista. Photographer. Photographer. Waitress, né? Waitress, que é do sexo feminino. Se fosse masculino, seria waiter. Acabaria aqui, né? Waiter. Nós temos aqui. Engineer. Engineer. Reporter. Reporter. Cleaner. Oops. Driver. Singer. E chef. Então, essas são as dez profissões. Aí, como é que você pode brincar? A primeira maneira é você embaralhar bem as cartas, coloca tudo com a, o logo da Play to Learn, por cima. E aí, você vai brincar de jogo da memória. Aí, qual que é a minha sugestão? Se por acá, quando você, pode ser, agora a sugestão é tanto para pais, quanto para professores. O seu filho ou o seu aluno conseguiu tirar a carta. Fez um match. Deu match. Você pode simplesmente, se você está brincando em casa, você pode simplesmente pedir para que ele pronuncie. Ah, eu não sei como pronunciar. É só procurar no Google. Se você, se você não viu esse vídeo, né? No começo eu ensinei, mas você pode procurar no Google e ver se você está pronunciando corretamente. Então, brincando de jogo da memória e pedindo para a criança pronunciar a palavra cada vez que dá match, você está inserindo um componente educativo no jogo, né? E o jogo é educativo. Então, além de ensinar, além dele aprender como é que escreve, ele vai aprender a pronunciar. Então, você pode falar, bom, vamos procurar como é que pronuncia essa palavra? Firefighter. Firefighter. Então, essa é uma maneira. Se você é uma professora ou um professor, o seu aluno pode pronunciar. Ou, se você quiser, se você já tiver ensinado o alfabeto, você pede para que ele soletre. Então, ele tem que falar F-I-R-E-F. Aí, você pede para que o seu aluno soletre. Você está colocando mais um componente linguístico. Então, cada vez que deu match, você pode falar para o seu aluno pronunciar. Você pode falar para o seu aluno soletrar. Agora, se ele já estiver em um outro nível, você pode pedir para que ele faça uma frase. Aí, por exemplo, aqui, a gente imagina que seja um firefighter do sexo masculino. Então, você pode pedir para que o seu aluno fale. Todo mês que deu match, ele vai ter que falar. He is a firefighter. No caso, vamos achar aqui. Quando for feminino, ele vai ter que falar. She is a teacher. She is a teacher. Então, olha só, a gente vai colocando componentes linguísticos. E a gente sabe que para alguém aprender alguma coisa, é importante que se brinque várias vezes. Eu já dei três sugestões de você colocar componentes linguísticos num simples jogo da memória. Tem outras maneiras. Quais são elas? Por exemplo, você pode colocar, você pode pedir, se o seu aluno já souber, para que ele faça perguntas. Então, ao invés de falar, she is a teacher, ele vai falar, is she a teacher? Olha só, gente. A gente sabe, eu sou professora há mais de 33 anos e vocês também. Para a gente conseguir, oi Liliane, oi Teacher Melly, Melly, sejam bem-vindas. A gente sabe que para a gente conseguir que o nosso aluno fale frases naturalmente, às vezes é um pouco difícil. Agora, com o jogo, quando isso é uma regra do jogo, então o aluno vai falar, porque ele vai simplesmente esquecer que isso é uma aula. A partir do momento que você leva o jogo para a sala de aula, o comportamento do aluno muda totalmente. Parece que muda uma chavinha na cabeça dele e ele desconecta, não é mais aula, eu estou jogando. Isso serve para os pais também, né? Além de, agora isso é para os pais, além de, quando você está jogando com o seu filho, é o momento de vocês terem uma conexão maior, né? De vocês desenvolverem laços afetivos maiores, né? Hoje em dia a gente tem essa telinha do celular, do computador, que são ótimas, maravilhosas. Mas, para conexão pais e filhos, é importante de vez em quando você ter um momento de olho no olho. Fala aí para mim o que vocês estão achando dessas sugestões, as pessoas que estão aqui comigo. Escreve aí para mim, por favor, se vocês conhecem os jogos da Play to Learn e se vocês usam. E se vocês não conhecem, coloca também, porque eu vou adorar saber, tá bom? Martina, seja bem-vinda. Então, eu estou falando de maneiras que vocês podem usar, que pais ou professores podem usar nos jogos da Play to Learn, que são jogos educativos, feitos com o objetivo de ensinar inglês, para que o aprendizado de vocabulário, e vocês estão vendo com as sugestões que eu estou dando, né? A gente pode também, com um simples jogo da memória, começar a ensinar perguntas com o verbo to be, né? Eu posso, cada vez que dá match, eu pergunto para o meu aluno, eu falo para o meu aluno fazer uma frase. Então, uma pergunta. Eu posso até deixar a pergunta pronta. Is she a teacher? Então, eu digo para ele que essa é a estrutura, né? Is, se for mulher é she, se for homem é he, e daí a profissão. A Sandra falou, conheço sim, trabalho muito com eles em várias situações. A Sandra é uma querida aqui de Sorocaba. Obrigada, Sandra, por contribuir. Então, os pais podem usar para ensinar profissões, os pais podem colocar a estrutura da língua, né? Navego na criatividade. É isso aí. O legal do jogo, né? Eu estou dando aqui algumas sugestões. Mas eu tenho certeza que a Sandra e outras professoras vão tendo as suas próprias ideias. Isso que é legal, né? Você vai customizando o jogo de acordo com você, porque não é nada fixo, né? É só um jogo. Aí você pode fazer do jeito que você quiser. Uma outra maneira, então, você pode usar para ensinar 15 profissões, para ensinar a estrutura da língua, né? Que eu já falei. Is she a teacher? She is a teacher. Eu também posso. Eu sou um pai, uma mãe, que estou brincando com o jogo em casa. E eu posso ensinar as cores. Olha só. Pink. Red. Purple. Green. Então, por exemplo, uma outra maneira. Cada vez que deu match, eu peço para os alunos falarem, ou para os meus filhos falarem a cor. Green. Ensinei uma cor. Green. Purple. Pink. Se eu quero, se eu sou uma professora, né? Talvez o pai não consiga. Se ele não tiver... Esse jogo eu uso também para alunos avançados, para falar das personalidades. Olha só que legal. A Sandra já customizou, né? O uso do jogo. Então, vejam só. Que dá para usar tanto para alunos iniciantes, quanto para alunos mais avançados. Tudo vai depender da sua criatividade. Então, você pode também ensinar para falar as cores. Deixa eu pegar uma cor diferente aqui. Blue. Então, se é meu aluno, eu posso... Se é meu filho, eu ensino que é blue. Se eu sou uma professora, eu posso ensinar a estrutura toda. Eu posso falar, it is blue. Uma outra possibilidade, eu posso falar, is it blue? Então, vejam que tem muitas possibilidades, né? Muitas possibilidades de você usar esse jogo da memória. Que mais que eu queria falar para vocês? Aí, se eu quiser ampliar um pouquinho mais, né? Aqui eu tenho... Eu estou ensinando... Eles sabem as profissões, eu quero fazer uma pergunta um pouquinho mais elaborada. Eu posso falar, is the chef blue? Yes, it is. No, it's not. Eu também posso... Is the singer yellow? Yes, it is. No, it's not. Is the cleaner orange? Yes, it is. No, it's not. Então, tem muitas maneiras, né? A partir de um jogo, você começa a ensinar profissões, cores, estrutura da língua, né? Fazer perguntas ou fazer respostas. Você também, né? Se você quiser, você também... O professor, daí uma dica para o professor, você pode ensinar o present continuous. What is he doing? He is cleaning. Aqui. Vamos pegar... What is he doing? He is taking a picture. What is he doing? He is cooking. Então, vejam que tem muitas maneiras de vocês usarem. Então, eu fiz... Essa live tem o intuito de simplificar, né? De mostrar para pais e professores que a partir de uma simples figura, né? Eu tenho até uma palestra que eu falo da importância de nós usarmos figuras na sala de aula. Então, a partir de simples figuras, vocês ampliarem, né? Vocês vão aumentando e crescendo o leque do que vocês estão ensinando. Agora, eu quero dizer para vocês também que esse... Eu fiz um material extra, né? Tem um curso lá que eu estou vendendo para pais e professores. Então, se por acaso você tiver o jogo da memória e você quiser também ter o jogo... Esse jogo aqui. Eu imprimi em A4, mas ele está lá no curso, né? Você pode imprimir no dobro. Pode imprimir em A3 também. Então, você tem um jogo de tabuleiro que você pode customizar e usar de maneiras diversas. Então, o que tem também nesse material? Para profissões, você tem... Olha só, se você quiser usar esse material aqui para ensinar o Simple Present. What do they do? Where do they work? Então, aqui eu vou perguntar... What does he do? Então, o meu aluno vai praticar a estrutura... What does he do? He's a driver. Where does he work? He works in a transportation company. E aí eu posso fazer uma outra pergunta... What does he do every day? He drives. Então, se você quer uma dica, né? Uma maneira de você praticar as estruturas da língua, a gente tem essas worksheets que são vendidas em um curso. Aqui é para os alunos desembaralhar as palavras e aprender como é que escreve, né? Unscramble. E daí também ele tem aqui... Ele escreve a palavra e aqui embaixo ele vai fazer uma pergunta e também aprender o uso do A ou N. Tem uma outra worksheet que se chama Cut and Paste e aí ele vai cortar as palavras e vai colar as palavras aqui embaixo das profissões. E também tem uma estrutura para que o aluno escreva a frase aqui. Tem mais uma worksheet... Tem mais uma que é para ele aprender o uso de He ou Xi. Então, ele vai olhar e vai ver se é He, homem, Xi, mulher. Vai marcar e aqui ele vai completar com uma frase. Então, essas são as dicas que eu dei de como é que vocês podem usar o jogo da memória das profissões e se você quiser usar as worksheets também. Esse material está vendo, tem um link na bio do Instagram. Então, se você tem o jogo da memória e quer ampliar o seu uso do jogo da memória, então a gente tem esse material aí que faz com que fique super completo. Então, você consegue usar para fazar, para desenvolver a fluência do seu aluno, né? Para que o seu aluno fale muito mais, porque o tabuleiro, o jogo do tabuleiro é feito para que ele faça frases, para que ele pronuncie. Oi, obrigada, jogos maravilhosos. Eu gosto também. Então, todos os jogos da Play to Learn foram feitos com esse objetivo. Com o objetivo de fazer com que o aluno amplie o vocabulário e desenvolva a fluência. Que ele comece falando desde palavras e vá para frases e mais tarde comece a desenvolver a fluência. Então, esse era o meu recadinho de hoje para vocês. Eu vou deixar essa live gravada. Então, se depois vocês passarem por aí, vocês podem compartilhar essa live, porque o objetivo é, agora, durante as férias, incentivar os pais a brincarem com as crianças em casa. Isso vai fazer com que o nosso trabalho, o trabalho dos professores, fique muito mais fácil, muito mais suave. E também a criança, a partir do incentivo que ela teve em casa, ela vai conseguir aprender inglês muito mais facilmente. Então, obrigada por vocês que ficaram comigo até aqui e amanhã tem mais. Amanhã tem uma live, que eu vou falar de um outro jogo, às oito da manhã, tá bom? Espero vocês às oito da manhã. Tchau! Tchau!